Larissa confronta a Kay e as duas acabam discutindo. Antes de tudo, eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. O clima na casa do reencontro está tenso, isso porque Kay acabou discutindo com várias pessoas dentro da casa e agora acabou discutindo com a Larissa que confrontou ela na frente de todos. Larissa disse pra Kay que já tava entalada, engasgada com várias coisas que aconteceu enquanto ela estava dentro do BBB. Isso porque Larissa viu várias falas preconceituosas de Kay sobre ela e também de Kay dizendo que Larissa estava dando em cima de Gustavo. Larissa jogou na cara de Kay dizendo que ela é uma pessoa totalmente sem sal e uma pessoa que não tem segurança nenhuma. Larissa disse pra Kay, você me chamou de cachorra, você falava que eu dava em cima do Gustavo. Depois de tudo que você viu, você acha que eu dei realmente em cima dele? Larissa confrontou a Kay que ficou totalmente sem graça ao perceber que Larissa sabia tudo que ela falava mal pelas costas dela enquanto elas ainda estavam no jogo. Kay respondeu dizendo que depois que ela viu, ela acredita que sim, que Larissa realmente dava em cima de Gustavo. Larissa ficou muito chocada e revoltada e disse para Kay que ela acredita na sua própria mentira. Larissa disse para Kay que ela é louca, que ela acredita na sua própria mentira e acha que tudo que ela pensa é realmente verdade e que na verdade todo mundo ri da cara dela. Larissa disse que com essas mentiras de Kay, todo mundo ri pois sabe que é tudo uma mentira, que na verdade são coisas inventadas pela cabeça da Kay que sempre inventa mentiras sobre tudo e sobre todos. Larissa também disse que Kay não tem culhão para falar as coisas na cara das pessoas, que ela não tem culhão, que ela fala mal de todo mundo. Larissa disse que Kay falou mal de todo mundo pelas costas, inclusive com pessoas que ela andava junto dentro do BBB, ela falava mal também. Larissa disse que Kay é uma pessoa falsa, dissimulada, e que foi muito feio que ela falou dela dizendo que ela era uma cachorra, sendo que ela nunca deu em cima de Gustavo. Larissa também disse que a atitude de Gustavo foi ridícula assim como a dela, isso porque ele concordou e disse que Larissa estava dando em cima dele, mas a verdade era ele que ficava olhando para ela dentro da casa. Larissa jogou tudo na cara de Kay que ficou totalmente sem reação, mas ainda continua afirmando o que Larissa deu em cima mesmo de Gustavo Cowboy. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa treta entre Larissa e Kay na casa do reencontro. Deixa aqui nos comentários também quem que você quer que volte para casa, quem que você quer que volte para o BBB novamente e tenho certeza que isso vai mudar tudo no jogo. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão.